Então, vai começar o dia das crianças em Ponta Graça das Crianças Guerreiras. Vamos chamar primeiro o incrível Hulk. Meu Deus do céu, Hulk, 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 Hulk. E agora para enfrentar o incrível Hulk, vamos chamar ele, meu Deus do céu, Homem de Ferro. Homem de Ferro, Homem de Ferro, Homem de Ferro. E agora esse duelo vai começar. Está preparado, Homem de Ferro? Preparado, Hulk? Atenção, luta. Meu Deus do céu, nossa senhora. Está muito constante. Tudo bem, está tranquilo? Boa, nossa senhora. Vamos, 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 vamos. E aí, boa.